Vírus são seres muito estranhos. Eles encontram-se em um limite entre a vida e a morte e parecem existir apenas para fins de reprodução. São simplesmente fitas de DNA ou RNA envoltas em uma camada protetora, muitas vezes, centenas de vezes, menor do que as bactérias. Existem milhões de tipos diferentes de vírus, o que significa que todo tipo de vida baseada em células pode ser infectado. E eles superam em quantidade todos os outros organismos vivos na Terra em cerca de 10 para 1. Contudo, o que vem sendo dito a respeito da pandemia atual, talvez você tenha se perguntado como um ambiente espacial afetaria os vírus. Eles podem sobreviver no espaço? Poderiam nossas missões para outros mundos potencialmente contaminá-los com formas de vida baseadas na Terra? Como os astronautas reagem a doenças enquanto estão no espaço? E também devemos nos preocupar com um cenário semelhante à obra fictícia Guerra dos Mundos, onde micróbios alienígenas facilmente infectam hospedeiros sem imunidade? Eu sou o Denis Ariel e você está assistindo o Arson Brasil. E nesse vídeo vamos procurar responder algumas das perguntas mais frequentes feitas nos comentários dos vídeos anteriores. Podem os vírus ou bactérias, nesse caso, sobreviver ao espaço em uma espaçonave e, em caso afirmativo, poderíamos estar contaminando outros mundos com formas de vida baseadas na Terra em um processo chamado panspermia? Quando uma sonda espacial está sendo construída, muitas vezes é feita uma sala limpa para garantir que a poeira não danifique o equipamento sensível. E também para reduzir, tanto quanto possível, a contaminação da sonda com formas de vida terrestres. Se a espaçonave estiver apenas entrando em uma órbita ao redor da Terra, os germes a bordo não serão um grande problema, porque mesmo que a espaçonave tenha sido contaminada, as chances são de que o satélite ou sonda eventualmente cairão de volta para a Terra. No entanto, as sondas que vão mais longe passam por um processo de esterilização muito mais rigoroso antes de serem lançadas. Durante a construção, cada parte é esterilizada individualmente com lenços umedecidos com álcool. Em seguida, passam por um processo denominado esterilização por calor seco, onde a sonda é aquecida o máximo possível, até um máximo de cerca de 120 graus Celsius por 30 horas. Este método nem sempre é possível se os instrumentos a bordo forem muito sensíveis a altas temperaturas. Nesse caso, existem outros métodos disponíveis. O objetivo geral desses processos é reduzir a contagem de esporos bacterianos na superfície para menos de 300 mil, já que erradicar completamente cada micróbio é praticamente impossível. Poliestremófilos, ou um tipo de bactéria extremamente resistente, são conhecidos por serem resistentes a vários processos de esterilização. Então, eles ainda podem permanecer na espaçonave mesmo após o processo de esterilização. O que significa que uma vez lançada, pode muito bem haver micróbios na espaçonave que sobreviveram a todo o processo e agora estão no espaço. Mas eles poderiam sobreviver em um ambiente tão extremo? Bem claramente, os cientistas pensam que sim, ou todo o processo de esterilização inicial não teria sentido. No entanto, os micro-organismos sobreviventes agora precisariam ser resistentes à radiação ultravioleta, às baixas temperaturas e ao vácuo do espaço. E assim que a sonda chegar ao mundo extraterrestre, esses micróbios precisariam encontrar um habitat para começar a se reproduzir. E isso já não teria acontecido? Talvez, embora a partir de todos esses processos, os cientistas pensem que há apenas 0,01% de chance de termos contaminado outro mundo, ou, em outras palavras, de que a panspermia por contaminação direta tenha acontecido. E quanto aos vírus? Bem, os vírus fora de uma célula hospedeira não são realmente considerados vivos, e eles não duram muito sem um hospedeiro antes de serem danificados ou destruídos. Em condições favoráveis, a maioria dos vírus não dura mais do que uma semana sem um hospedeiro, sem mencionar o ambiente hostil do espaço. Portanto, se não houvesse bactérias na superfície de uma sonda, mas alguns vírus permanecessem, eles não durariam muito tempo no espaço. Já a bordo de uma espaçonave tripulada, a questão é totalmente diferente. Missões tripuladas são muito mais complexas do que as robóticas, pois humanos necessitam de um ambiente análogo ao experimentado na Terra. Sem surpresa, este é o mesmo ambiente em que as bactérias e os vírus também se desenvolvem. De fato, humanos não foram realmente adaptados para o ambiente espacial. O processo de lançamento, a gravidade reduzida, o habitat artificial. Tudo isso aumenta os níveis de estresse dos astronautas, mesmo que sejam muito bem treinados para lidar com situações extremas. Um estudo recente da NASA descobriu que vírus adormecidos dos astronautas foram despertados enquanto seus corpos estavam sob um nível maior de estresse, pois a urina e a saliva mostraram um aumento acentuado no número de herpesvírus eliminados, ou, em outras palavras, vírus tentando encontrar novos hospedeiros. Herpesvírus inclui oral, genital, herpes zóster e varicela. No entanto, o estresse sendo um fator de eliminação viral não é realmente uma surpresa. Nosso sistema imunológico é muito mais eficiente quando não estamos estressados. O que significa que agora mesmo, na Estação Espacial Internacional, vírus e bactérias estão se reproduzindo e florescendo. No entanto, existem muitos filtros a bordo que limpam e reciclam o ar, reduzindo o risco desses vírus se espalharem e adoecer em toda a tripulação. O estudo continua a dizer que quanto mais longo o voo espacial, mais os vírus se reativam. Esse é um outro fator a considerar quando queremos enviar humanos à Marte, que exigiria um longo voo espacial. Uma solução para isso seria a vacinação contra os vírus. Entretanto, atualmente existe apenas uma vacina contra herpesvírus. Então, falamos sobre panspermia por meio de contaminação direta, ou, em outras palavras, humanos levando micro-organismos para outros mundos. Algo que, se ainda não aconteceu, certamente acontecerá se algum dia enviarmos humanos à Marte. Mas e se o processo for inverso e micro-organismos do espaço fizerem contato com humanos? Já poderia haver bactérias ou vírus alienígenas florescendo na Terra agora? Ou mesmo, se não houver, é uma possibilidade no futuro? Bem, em primeiro lugar, vamos descartar a possibilidade de espaçonaves alienígenas já nos terem visitado. Vamos nos concentrar em algo que sabemos um pouco mais, que são asteroides e cometas. Inúmeras missões foram realizadas, as quais estudaram asteroides e cometas bem de perto. Algumas dessas missões, como a missão Rosetta Fila e da ESA, surpreendentemente encontraram compostos orgânicos complexos na superfície dos cometas. Compostos que são os blocos de construção do DNA e da vida. No entanto, nenhuma dessas missões tinha instrumentos dedicados que eram capazes de detectar a vida, o que significa que ainda não sabemos definitivamente se existem micróbios alienígenas a serem encontrados em cometas. Devo observar, porém, que embora os compostos orgânicos complexos sejam um achado fascinante, ainda existe um enorme abismo entre os compostos orgânicos e até mesmo as formas de vida mais simples. Os cientistas simplesmente não acham que um cometa ou asteroide pode fornecer o ambiente necessário para a vida se desenvolver como a conhecemos. Por exemplo, sem atmosfera, Sem água líquida Sem a proteção do Sol Mas digamos que haja vida a ser encontrada nestes objetos e que alguns deles pousaram na Terra, sobrevivendo à queda e à entrada atmosférica. Será que podemos ter um grande problema com uma espécie invasora? As chances disso acontecer são muito pequenas. Os vírus são bons em infectar espécies com as quais eles evoluíram e se adaptaram. Eles são adaptados de maneiras específicas para penetrar e infectar células também muito específicas. Vamos dar um exemplo básico. Digamos que as espécies de vírus alienígenas fossem muito maiores do que as células típicas na Terra. Então elas simplesmente não caberiam na maioria das células. E isso assumindo que esses vírus também usam DNA ou RNA para se espalhar. Em um ambiente diferente, elas poderiam ter evoluído em um sistema completamente diferente e, portanto, não seriam compatíveis com a vida baseada na Terra. Deve ser mencionado, porém, que estamos apenas falando sobre probabilidades. Mesmo que o risco seja baixo, se tivermos sucesso em enviar amostras de Marte de volta à Terra, o protocolo da maioria das agências espaciais sugere que essas amostras sejam colocadas em quarentena e estudadas intensamente para reduzir o risco de qualquer contaminação. Então os cientistas claramente não descartam a ideia de panspermia cósmica. E uma minoria está convencida de que a contaminação já acontece e continua a acontecer. De fato, um artigo publicado na revista Nature chamado Uma Superproteção de Marte sugeriu Por que se preocupar com a esterilização de sondas espaciais quando Marte e a Terra trocaram rochas espaciais por milhões de anos? O artigo se refere aos impactos de meteoros ejetando material para o espaço, alguns dos quais eventualmente entraram na atmosfera dos planetas vizinhos. Embora a panspermia seja considerada altamente improvável, pela ausência de mais evidências, também não podemos simplesmente descartar a hipótese. E o que você acha? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Então é isso. A vida além da Terra e a panspermia cósmica. Muito obrigado por assistir. Você gostou desse vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os vídeos futuros. E se estiver interessado em saber onde as agências espaciais esperam encontrar a vida fora da Terra, confira esse documentário aqui na direita da tela ou na descrição desse vídeo. Quer ajudar o projeto Aço Brasil a se manter? Conheça nossa página para apoiadores na plataforma Apoia-se e também o clube de canais aqui no YouTube. Além de ajudar o projeto, você também terá acesso a conteúdos exclusivos. Um especial agradecimento aos nossos queridos membros e apoiadores que todo mês ajudam o canal a se manter. Muito obrigado e até o próximo vídeo.